Você vai conhecer agora um prato que é possível ser preparado com ingredientes simples como frango, taioba, inhame e canjiquinha. O convidado de hoje do quadro Saboreano na Quarentena é o chefe Eloy Moreira. E é ele que vai ensinar a fazer essa receita. Mas tem uma coisa, será que o chefe vai conseguir cumprir o desafio de cozinhar para uma família inteira gastando menos de 50 reais? É o que a gente vai descobrir. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Sabe por que é 50 reais? Porque a coisa está feia aqui. Então, a coisa está feia aqui. Então, só dá 50. O cara fala, se vira aí. Se vira para você fazer comida nos 50. Vamos lá, balança aí. Oi, gente. Tudo bom? E aí, o que vocês estão achando dessa novidade do Balanço Geral de trazer receitas super fáceis para quem está começando ainda na cozinha conseguir fazer sem grandes mistérios e ainda custando bem pouco? Uma refeição dessa daqui para cinco pessoas custou menos de 50 reais. Eu já estou super curioso para saber por que o chefe escolheu essa receita. A gente tem uma trouxinha de taioba recheada de frango com canjiquinha e um creme de inhame. Vamos lá descobrir quem é o dono dessa receita e quanto ele gastou? Você, claro, vem junto comigo. É o chefe Eloy Moreira que já está aqui. Ele recebeu a gente no bistrô dele para ensinar detalhes dessa receita. Mas vai começar me dizendo o seguinte, chefe, por que especificamente esse prato aqui? Eu vou preparar uma trouxinha de taioba, tá? Que é uma base, é super fácil, todo mundo vai ter em casa, com frango desfiado. Por que eu escolhi a receita? Porque é uma receita prática, fácil, de ingredientes assim, acho que não tão complicados e qualquer um pode preparar essa receita em casa. São vários passos. Qual que é o primeiro para a gente começar? Aqui, olha só. A primeira etapa da receita, a gente vai preparar o caldo. Eu vou utilizar ali, já está aí do lado, pode pegar para mim, por favor, isso, a água. Eu vou deixar aqui do lado, eu vou utilizar a água, tá, gente? Só que aqui na panela primeiro, eu vou colocar tudo que sobra de casca de legumes, casca de cenoura, folha de salsinha, nada que eu utilize na cozinha. Como esse caldo é uma base de, se inserir frango, eu vou usar um pouco dessa carcaça de frango que está aqui já. Os ossinhos, né? Isso, aqui estão os ossinhos do frango, vou colocar aqui na panela. Tudo vai na panela, eu vou ligar o fogo, né? A questão aí é pegar o sabor de tudo isso, né? Isso, pegar o sabor. Por quanto tempo ele vai ficar aí cozinhando? Ele vai ficar aqui em fogo baixo, aproximadamente uns 35 minutos. Pouco mais de meia horinha depois, o caldo parece que já está quase pronto, né, Cheio? Isso, ele já está praticamente pronto, olha aqui. Vamos preparar o frango agora. O Gabriel, pega o azeite para mim, por favor. Ah, vamos lá. Aí agora eu vou colocar o frango. Ele vai o peito inteiro assim mesmo. O peito inteiro. Eu não coloquei tempero nele ainda. Eu vou colocar o sal. O que é que faz tempero nele além do sal, Cheio? Olha, como essa receita eu vou utilizar uma base, que é uma base neutra, eu posso deixar o frango assim, é só no sal mesmo, e vou pingando o caldo de legumes. Vou usar um pouco daquele açafrão da terra, que é a cúrcuma. Agora eu vou colocar um pouco do caldo que a gente preparou, tá? Esse caldo, eu só pingo o caldo aqui, olha só. Chefe, pergunta de curioso. Se quem está em casa quiser trocar a proteína nesse prato, pode? Pode. Quem não come carne, você pode fazer com cogumelo, você pode usar uma carne, ou uma carne moída também dá certo, se uma carne desfiada, né? Por que que eu estou perguntando de recheios, de proteínas diferentes para o chefe Eloy? Estou sabendo que o senhor está fazendo bastante sucesso aí com alguns recheios diferentões de coxinha, de onde que veio essa ideia? Isso, olha, geralmente o que que eu faço? Eu olho muito combinação de sabor, olho muito textura. Então assim, eu tenho coxinha de cogumelo, até coxinha de frango, até coxinha de gorgonzola. Então assim, as pessoas geralmente gostam disso, sabe? De experimentar sabor. Mas só que o sabor aí que tá. Eu coloco muito sabor e textura, né? Então por isso que eu mudo, acho muito, acho que os recheios meus. Então eu não fico só no frango. Essa quantidade, Gabriel, eu vou deixar aqui agora e vou deixar esse frango cozinhar, aberto, sem tampar. E aí E aí E aí E aí E aí ...taioba. Quanto tempo ele vai ficar aí nessa água, Fê? Olha, aqui vai ser um minutinho. Colocar e tirar. Cebolinha e taioba branqueadas. Qual que é o nosso próximo processo, chefe? Olha, o nosso próximo passo, eu vou utilizar novamente o caldo de frango, que a gente preparou. Eu vou colocar aqui na panela. Esse é um pouquinho daquele caldo que a gente separou lá no começo. Isso, um pouquinho do caldo. Olha como que ele tá bem grossinho já, tá vendo? Eu não coloquei sal, tá bem concentrado. Agora eu vou usar esse inhame amassado, mostra pro pessoal de casa. Tá aqui a raiz, né? Isso. Lembra um pouquinho o amandioca, o cará. Eu tirei a casca, isso, é o inhame, tá, gente? Eu tirei a casca e cozinhei só na água. Legal, deu uma amassadinha. E coloquei aqui e amassei no garfo mesmo. Eu vou abrir essa fuga. Super fácil. E agora eu vou, tá, colocar essa cebolinha aqui que a gente passou na água quente, né? A cebolinha vai ser o barbante dessa trouxinha. O barbante da trouxinha. E vou amarrar aqui, ó. Todos os preparos prontos, é hora da finalização. A gente vai começar pelo quê, chefe? Aqui eu vou colocar o caldo. Isso é o inhame. O inhame. O caldo que a gente fez lá no começo com as cascas e tudo mais, né? Isso. Primeira etapa, então, creme no fundo da panela. Isso. A canjiquinha que a gente preparou. Eu vou dar um toque de... Tá diferenciado. Eu vou usar um pouco de uma redução balsâmica. Lembrando principalmente disso, hein, gente? Florzinha comestiva, né? Qualquer um que pode entrar no prato, não, hein? Isso mesmo. E tá pronto o nosso prato. Simbora pra mesa, então? Vamos. É hora de descobrir quanto o chefe gastou nessa receita. Vamos lá. Bonito. Eu sei que tá gostoso pelo cheiro. Eu também imagino. Mas acaba logo com esse mistério, chefe. Quanto a gente gastou pra fazer esse menu completo? Eu gastei na receita toda R$ 32,60, tá? Não foi só nesse, não. Esse aí tá uma porção. Mas então se a gente dividir esse gasto completo por cinco... Isso. Tem que dividir por cinco. Vai dar o quê? Seis e alguma coisa. Seis e alguma coisa por pessoa. Inacreditável como um prato com tudo isso. E assim, de alta gastronomia, custou tão pouco, né, chefe? Tá mais relacionado à forma como você apresenta e trata os ingredientes do que efetivamente ao quanto você gastou, né? Pode ser ingredientes que a pessoa já tem em casa, né? Esse que é o legal. Dá pra todo mundo cozinhar. Então é só ir pegando uma dicasinha aqui e outra ali, ir perdendo o medo e se jogar. E se jogar na cozinha, isso mesmo. Quer mais alguma dica especial de como fazer isso? Então corre, acessa as nossas redes sociais que o Chef Eloy tem uma dica especial, mas que a gente só vai mostrar na internet. Combinado? Porque agora é hora de eu experimentar esse prato aqui e você aí do outro lado vai ficar agora com um pouco mais de detalhes sobre o prato que a gente vai conhecer na semana que vem. É só um gostinho de Quero Mais, tá? Sexta-feira que vem a gente se encontra. Obrigado, viu, chefe? Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Eita, Giovana. Assustei. Tá aí, legal, né? Sabando na quarentena, você viu? R$ 22,00 os quebrados ele gastou nisso daí. Entendeu? Então você não precisa... Tem que perder aquela mania de achar que os pratos legais, pratos bonitos, são caros. Você vai gastar muito dinheiro. Nada disso. R$ 22,00 ele fez esse prato aí numa boa. E dá para umas quatro pessoas. Olha para você ver que legal. Então você não precisa. Você pode inovar com pouco dinheiro. Não, ah, você vai comprar um pratinho aí, dependendo do restaurante, você paga R$ 300,00, né? E o cara gasta o quê? Gasta R$ 30,00 para fazer um prato, porque te cobra R$ 200,00.